ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Quinta-feira, violenta, tiroteios assustam moradores nas zonas norte e leste da capital. Em um dos casos, dois suspeitos são baleados. Alerta para meningite, confirmado em Manaus o segundo caso de meningite meningocócica, um dos tipos mais graves da doença. Cães abandonados são encontrados em Ramal, na rodovia Manuel Urbano, uns com desnutrição, outros mortos. E ainda a Defesa Civil aposta em mensagens de celular para alertar moradores de áreas de risco sobre possíveis desastres nesse período de temporais. O Jornal em Tempo desta quinta-feira está no ar. Olá, boa noite. Estamos em época de temporais na Amazônia e, nesse período, um serviço da Defesa Civil vai alertar a população sobre o risco de desastres aqui na capital. Qualquer pessoa vai poder receber uma notificação por meio de mensagem SMS. A Ana falou comigo ainda, mas era muita coisa em cima dela e ela também não resistiu. Céu carregado é sinônimo de temporal. Estamos saindo do período chuvoso e prestes a enfrentar o verão. É nessa época do ano que os temporais são mais frequentes aqui na região. Junho até novembro é aquele período realmente onde ocorrem os temporais. São elementos da natureza favorecidos pelas condições de temperatura e umidade que ocorrem nesse período. Então, quando você menos espera dentro do período seco, altas temperaturas, a umidade do ar é relativamente muito baixa, quando entra algum tipo de sistema, ou seja, alguma umidade a mais nessa atmosfera, ela acaba por proporcionar situações de tempestades. Por isso, segundo os meteorologistas, é preciso ficar alerta. Principalmente quem mora em uma das 734 áreas de risco mapeadas em Manaus. Foi um local como esse que, em setembro do ano passado, duas pessoas morreram soterradas depois de um temporal causar a queda de um barranco no Nossa Senhora de Fátima, na Zona Norte. Essa dona de casa vive com as gêmeas de quatro meses nessa palafita, à beira de uma encosta. O local na Zona Norte é de invasão. O medo por aqui é constante. Depende da chuva. Quando a chuva vem, isso aqui só falta desabar. Aí a água começa a escorrer. Aí já aconteceu. Isso aqui era uma cerca. A cerca já caiu. Aqui as pessoas... Existe... Assim, horas para ali já caíram aqui porque fica lama. Como o poder público tem dificuldades para evitar esse tipo de ocupação irregular, os meteorologistas e a defesa civil se unem para prever os desastres naturais. Um exemplo é o monitoramento feito pelo sistema de proteção da Amazônia, o CIPAM. Normalmente, para poucas horas de antecedência. Por quê? Porque as imagens de radar, você tem ela com uma resolução temporal a cada 12 minutos. A gente evita enviar um alerta com muita antecedência porque a possibilidade de mudança daquela condição é grande aqui na região. Esses alertas são repassados às defesas civil do município e do estado. Até então, as informações serviam apenas para as equipes se prepararem para as catástrofes. Mas a partir de agora, as mensagens também serão enviadas para qualquer pessoa. O sistema de alerta de catástrofe ainda está em implantação. Desde o início do mês, aproximadamente 2 mil pessoas receberam SMS como esse, do número 40199. E aí, para se cadastrar, basta colocar o CEP e devolver a mensagem para a defesa civil. O problema é que quem mora em áreas como essa de invasão não tem o código de endereçamento postal. E aí, não podem fazer parte desse alerta. Hoje, dois tiroteios foram registrados nas zonas norte e leste da capital. Em um dos casos, dois suspeitos foram baleados. O primeiro caso foi na rua Bela Vista, no Mutirão, zona norte de Manaus. Oito criminosos chegaram em dois carros para executar integrantes de uma facção rival. Mas foram surpreendidos por policiais da 27ª SICOM e da Força Tática. Houve troca de tiros. Na Força Tática, chegaram a efetuar alguns disparos e prontamente foram revidados pela Força Tática. Porém, nas nossas viaturas não foram efetuados disparos, nem as nossas guarnições efetuaram disparos neles. Dois criminosos ficaram feridos durante o tiroteio e levados ao 28 de agosto. Outros seis foram presos, três deles apresentados aqui na 27ª SICOM. Com o grupo, foram apreendidas duas pistolas, uma 840 de uso exclusivo da polícia e outra 9 milímetros de uso restrito das Forças Armadas. Além de uma espingarda, colete balístico e munições. As SICOM envolvidas, a 27ª, a 6ª, a 14ª e a Força Tática entraram em diligência. Foi quando a gente conseguiu pegar esses três suspeitos aí, dois portando arma de fogo e o do meio estava somente de piloto de fuga. Já na Rua 3, no São José, zona leste de Manaus, dois homens assaltaram o empresário e levaram o carro dele, 40 mil reais em mercadorias, 2 mil reais em dinheiro e um celular. A polícia conseguiu encontrar um dos suspeitos depois de rastrear o veículo. Rildo dos Santos, de 25 anos, foi preso na Rua Ramos Ferreira, na Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Com ele, a polícia conseguiu recuperar o carro e os produtos roubados. Um dos meilinhantes conseguiu prender fuga no período que eles entraram em fuga. Nós não conseguimos efetuar a prisão do mesmo. O outro assaltante conseguiu fugir do local. Depois de prestar depoimento, Rildo foi encaminhado a uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. Um princípio de incêndio causou susto agora há pouco no São Jorge. O motivo teria sido a explosão de uma botija de gás. A gente vai ao vivo falar com a repórter Priscila Gama, que está no local. Boa noite, Priscila. Olá, Mariana. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham a programação da TV em Tempo. É isso mesmo, o princípio de incêndio aqui na Rua J. Vasconcelos, no São Jorge. Foi aqui nesta casa, ao fundo, onde mora uma família de haitianos. E o acidente foi logo após o aquecimento da mangueira da botija. Quem vai explicar para a gente é o Tenente Gilson Amado, do Corpo de Bombeiros. Boa noite, Tenente. Como é que foi o susto aqui na hora, né? Sim, foi o susto aqui para os populares, né? Para os moradores da residência, pelo fato do princípio de incêndio já ter sido, principalmente, com GLP, né? Gás, líquido efeito de petróleo, vulgo, gás de cozinha, certo? Minha viatura chegou em tempo muito rápido aqui no local, fazendo a extinção, utilizando aproximadamente 100 litros de água e não deixando esse princípio de incêndio tomar grandes proporções, certo? Ok? Acidentes assim como esse têm sido comuns, né, Tenente? É importante quem está em casa ter cuidado ao utilizar a botija, porque isso pode virar uma tragédia, né? Correto. A importância de saber como utilizar o equipamento, onde localizar a botija de GLP, dentro de casa. Se provavelmente estiver dentro de casa, houver o escape desse gás, há um risco de ter o quê? O possível acidente. Então, esse equipamento, essa botija, tem que estar em um local arejado, fora de casa. As peças, né, que compõem a botija, como o vulgo borboleta, nosso medidor de pressão, as mangueiras, têm uma vida útil de aproximadamente 5 anos. Então, a importância de você verificar essa validade desses equipamentos, ok? Muito obrigada, Tenente, pelas informações. Mariana, está um cheiro forte ainda aqui, mas o corpo de bombeiros conseguiu controlar as chamas, está tudo dentro da normalidade e, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Como eu disse, a família de Atianos mora aqui ao fundo, mas já está tudo sob controle. Eu volto com você no estúdio, Mariana. Obrigada, Priscila Gama, ao vivo do São Jorge, trazendo orientações para a gente sobre questões de segurança. A seguir, a Secretaria Municipal de Saúde confirma em Manaus o segundo caso de meningite meningocócica, um dos tipos mais graves dessa doença. A gente volta já.